O pastor, cara, a gente analisou, a gente inclusive deve ter ido ao ar hoje um vídeo sobre isso, se eu não me engano, foi postado. Cara, é um vídeo muito rápido, o material que eu analisei tinha 15 segundos, é um vídeo muito curto. O que a gente consegue falar lá, sem sombra de dúvidas, é... Saúde. É que as mãos do cara, o maior de idade, elas encostam nas regiões erógenas do corpo da criança menor de idade. Isso não tem como negar. Aparentemente, as regiões genitais dele estão bem próximas dos glúteos da garota, das costas da garota, e ele está direcionado para a garota. Ele vem por trás, faz o que ele chama de abraço, ele diz que dá um abraço, mas que a gente consegue ver a mão dele encostando no seio, daí ela passa pelo seio da garota, isso a gente pode afirmar tranquilamente, ou que a gente concluiu inclusive naquela análise nossa, falar sobre o que aconteceu e falar sobre a motivação é duas coisas diferentes. A gente fez a análise dele se justificando, se defendendo sobre isso, dizendo... Ele usa um discurso muito não direto, um discurso deflexivo, e ele não explica por que ele deu esse abraço. Ah, mas a pessoa poderia... Você já abraçou uma criança na sua família? Já, já abracei. Por trás? Já, já abracei por trás. Mas esse pastor no vídeo de defesa dele não explica por que ele deu esse abraço. Ele só fala que, não, essa criança é como se fosse minha sobrinha. Mas não fala por que ele deu esse abraço por trás. Então, acho que é isso que dá para falar, sem tomar processo.